Aleluia, a paz do Senhor, nós estávamos ali nos bastidores e eu trouxe uma amiga preciosa comigo, a pastora Simeia Meldrum. A pastora Simeia, há mais de 20 anos atrás, atendeu a convocação do Senhor e foi servir a Ele em um lixão em Recife. Naquele lugar imundo, destruído, onde as pessoas comiam lixo e a igreja não queria ir. E a pastora Simeia começou a trabalhar com crianças no lixão e a cuidar daquelas crianças e apresentar Jesus a elas, além das palavras, nas atitudes. Na época a pastora Simeia tinha seus filhos ainda pequenos e ela desejava, como qualquer mãe, chegar em casa a tempo de ler histórias e colocá-los na cama, dar o último banho. Mas ela tinha que ficar no lixão, cuidando de outras crianças naquela noite. E quando ela chegou, o seu filho de seis anos, a casa estava toda apagada e o seu filho de seis anos estava debruçado na janela. E ela abriu o portão e percebeu que ali no meio da escuridão, o filho de seis anos a aguardava. E ela disse, filho, você está aí esperando a mamãe? E o filho disse a ela, mamãe, você cheira lixo. E ela disse que naquela hora ela escutou o senhor falando, você cheira lixo. e você é a minha filha amada em quem eu sinto prazer. A mesma fala que Deus pai disse ao filho encarnado no meio do lixo. E ela disse que começou a chorar de alegria, de gratidão. E o filho, sem entender, perguntava, por que está chorando, mamãe? E ela dizia de alegria. Deus usou aquele trabalho ali no lixão e uma história triste e dramática de mulheres se alimentando do lixo. Não foi na África. Foi ali no Recife. Eu queria que soltasse o vídeo da Mulheres de Visão. Eu queria que vocês assistissem o vídeo comigo. Mulheres de Visão. Você já ouviu falar no Mulheres de Visão? Mulheres de Visão é um braço humanitário que nasceu dentro de uma organização importante no Brasil, que é a Visão Mundial. Mulheres de Visão tem como principal missão erguer a voz em favor daqueles que não podem se defender e proteger os desamparados. Entre os mais vulneráveis estão as crianças e os adolescentes, que têm sido abusados, negligenciados e explorados. Quando a infância passa por sofrimento, todo o presente e o futuro da nação é comprometido. Por isso, nós queremos convidar a vocês, Mulheres Cristãs, a se comprometerem com essa causa, engajando sua igreja e organização e nos unindo por uma infância protegida com ternura, para a glória de Deus. A Visão Mundial preparou este site, onde você pode doar para essa causa, se engajar numa rede de oração pelas infâncias mais vulneráveis e baixar algumas ferramentas para o trabalho na sua organização ou na sua igreja. Vem conosco nessa causa da eterna proteção à infância brasileira. Precisamos de todas para acabar com a violência contra a infância. Seja uma Mulher de Visão e promova essa causa na sua igreja e na sua cidade. Eu sou uma Mulher de Visão. Mulheres de Visão é o braço humanitário da visão mundial. Uma organização que é uma missão. A visão mundial está no Brasil há 42 anos, cuidando da infância em vulnerabilidade, principalmente a infância mais pobre. E a pastora Cimeia fundou dentro da visão mundial esse braço que se chama Mulheres de Visão. Porque nós entendemos que onde uma mulher chega para transformar, vai ser transformado. E onde uma mulher chega para ser encrenca, a encrenca está estabelecida. Então, eu quero te dizer uma coisa, não tem meio, não tem muro nessa história. Ou você toma frente na sua batalha, entra nessa trincheira para a proteção da infância no Brasil, ou você está do outro lado. É simples assim. Hoje nós temos 30 milhões de crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade no Brasil. E isso não tem a ver com pobreza só não, tá? Vocês não tem noção do número de crianças abusadas sexualmente e do suicídio entre crianças e adolescentes. O que que leva uma criança de 10 anos a tirar a sua própria vida? E como que nós podemos assistir isso sem fazer nada? Nós precisamos de nos mobilizar, nós precisamos de parar de frequentar a igreja apenas. Nós precisamos de ser a igreja. Ser a igreja pelas favelas, ser a igreja pelas comunidades, ser a igreja dentro das escolas onde as crianças têm sucumbido. Ser a igreja. E a visão mundial está aqui para auxiliar, para encorajar, para colocar nas mãos das professoras, das psicólogas, das pastoras de crianças, ferramentas das mães, das tias, das vizinhas, ferramentas que vão transformar a infância na sua localidade. Eu não posso fazer nada sozinha, mas se nós nos juntarmos e cada uma de nós se engajar numa causa, e cada uma de nós abraçar o que Jesus abraçaria. Enquanto nós servimos o reino e expandimos o reino da luz, nós seremos curadas nas nossas necessidades. Nós estamos doentes, nós estamos depressivas, nós estamos confusas, nós estamos afetadas, porque nós não estamos cumprindo a nossa vocação e propósito em Deus. Porque quando a gente encontra o nosso propósito, gente, a luta pode estar grande. Eu tenho minhas lutas, eu tenho as minhas batalhas, mas eu estou de pé para a glória de Deus. E não tem nenhum remédio me sustentando. O remédio que está me sustentando é o Senhor. Pois aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Já tomei antidepressivo? Já tomei antidepressivo. Já tive crise de ansiedade? Já tive crise de ansiedade? Já tive depressão? Nossa Helena, a ministra do evangelho é a ministra do evangelho. Que vive para a agenda. Vivia para a agenda. Mas agora eu vivo aos pés do Senhor, querendo fazer o que Ele quer que eu faça. E não o que as pessoas esperem que eu faça. Alinhada com o coração de Deus. E sendo movida por aquilo que move o coração dEle. E eu vim aqui nessa noite para colocar fogo em você. Para inflamar o seu coração de amor. Isso é adoração extravagante. Quando você sai por aí fazendo exatamente o que Jesus faria por amor a Ele. Quando o pastor Simeia lá nos bastidores me contou essa história. Eu falei assim, ó Deus. O Senhor assumiu o nosso cheiro. E eu não posso passar por essa vida sem fazer o mesmo. Não é questão de assistencialismo, não gente. Não é questão de ajudar os outros para se sentir bem consigo mesma, não. É questão de realmente deixar o amor de Deus passar por você. E te encher de tal maneira que vai transbordar. Vai te encher tanto, vai te suprir tanto, que não vai caber dentro de você. Vai te curar e vai alcançar outros ao seu redor. Lá na sua vizinhança. Lá na escola onde você trabalha. Lá na escola do seu bairro. Vai livrar crianças do suicídio. Vai livrar adolescentes do suicídio. Da automutilação. Do abuso sexual. Nós estamos no mês de enfrentamento ao abuso sexual. O que é que nós estamos fazendo? Com aquilo que temos recebido. O que é que nós estamos fazendo 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 é que nós estamos Obrigado.